Olá, Jardim, tudo bem? Agora, na nossa segunda aula, nós vamos estar retomando a letrinha que nós aprendemos lá na nossa primeira aula. Quem é que lembra que letrinha é essa? Alguém sabe? Isso! Acertou! Quem disse que foi a letrinha F? A letrinha F é uma letra que faz parte do nosso alfabeto. Ela é uma consoante. Nós já aprendemos as letrinhas. A, E, I, O e U, que são as cinco vogais. E também aprendemos as consoantes B, C, D. E hoje nós vamos trabalhar e já estamos trabalhando a letrinha F. E, meus amores, nós vamos relembrar um pouco as palavrinhas que iniciam com a consoante F. Eu vou apresentar duas figuras para vocês. Uma vai iniciar com a letra F e outra não vai iniciar com a letra F. Ela vai iniciar com outra letra. E vocês vão me ajudar dizendo qual é com a letrinha F e qual não. Vamos começar? Primeiro, eu apresento a vocês a fada. Fada. Começa com a letra F? Hum... E aqui nós temos outra figura. O dado. Qual dessas duas palavras começam com a letra F? Fada ou dado? Acertou quem disse fada. Vamos para mais uma? Agora, temos deste lado uma árvore e deste lado nós temos um foguete. Árvore ou foguete? Começa com F. Foguete, árvore. Isso! Acertou quem disse foguete. Vamos para mais uma. Aqui nós temos um avião. Avião. Começa com a letra F? Eu acho que não, né? E aqui nós temos uma fogueira. Vamos lá. Fogueira. Começa com a letra F? Acertou quem disse fogueira. Agora que vocês já viram algumas palavrinhas que iniciam e outras que não iniciam com a letra F, eu vou apresentar aqui uma lista de palavras que iniciam com a letra F. Primeiro, vamos começar pela faca. Depois, o ferro. Depois, vem a fita. Depois, vem o forno. E, por último, o funil. Como é o som da letra F? O som da letra F. Se vocês colocarem o dedinho aqui embaixo, vocês vão sentir que vem um vento no dedo, que é o som da letra F. Fica aí o segredinho. E agora que vocês já conhecem muitas palavras que começam com a letra F, eu quero saber. Na casa de vocês tem algum objeto, alguma coisa que inicia com a letra F? Será que tem uma coisa ou mais coisas que iniciam com a letra F? Corre lá buscar e a mamãe vai gravar o videozinho de você falando que objeto é esse? Com que letra inicia? Tem que ser com a letrinha F, tá? Beijo e até amanhã!